Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje foi sugestão de duas migas muito queridas aqui do canal, a Marielle e a Daiane, sobre as minhas receitas caseiras favoritas. Eu sou uma grande entusiasta de produtos naturais, receitas naturais, devido a minha formação também, eu sou nutricionista, e isso me possibilitou conhecer muitos ativos, muitos ingredientes naturais, mais a fundo. Mas eu já vou logo avisando que vocês não vão ver nada assim aqui. Perca 10 quilos em dois dias tomando um suquinho de limão, ou soro fisiológico para clarear suas manchas mais do que qualquer ácido do mundo. Não. Jamais eu vou ser irresponsável de sair aqui indicando absurdos pra vocês, pelo simples fato de que algumas pessoas gostam de ouvir uma mentira, né, de vez em quando, ou de estar querendo sensacionalizar na internet. Tem nem perigo isso. Eu gosto assim de coisa verdadeira, que realmente faz efeito, que eu uso no meu dia a dia, sim, não estou só falando aqui da boca pra fora, como por exemplo, um que todo mundo conhece, que é limão pra suvaqueira. Qual suvaqueira resiste a um limão? Nenhum. É o melhor remédio que existe. Passa o limão no suvaquinho, espera uns 4 minutos, 5 minutos, depois vai tomar banho, pronto. Tá livre de suvaqueira. Pra um desodorante fazer isso, é praticamente impossível. Então pronto, eu gosto de coisa assim, boa, verdadeira e que eu uso no dia a dia. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e já vamos começar. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês, que tem até post no Instagram falando dele, é o chá de hortelã, que é uma salvação da minha vida. Por quê? Barriga dura, estufada, doendo, muitos gases, parece que tem alguém ali faqueando por dentro, sabe aquelas pontadas bem doloridas? Pronto. Minha salvação foi o chá de hortelã. É melhor do que qualquer simeticona, qualquer hospital que você encontre aí nas farmácias, fora que é natural, mais barato e tal. Eu tenho muito esse problema de barriga estufada, dura, doendo. É ruim, tanto esteticamente, né, que ninguém quer ficar parecendo uma grávida. Vou deixar uma foto pra vocês aí. Eu com 9 meses, faltava uma semana pro meu filho nascer, faltava uma semana pro meu filho nascer nessa foto, e eu com a barriga estufada. Minha barriga fica maior, estando estufada, estando cheia de gases, dolorida, do que quando eu fui parir. Que preciosidade. Porque eu sou intolerante à lactose e sou safada. Eu consumo muita lactose, principalmente agora nessa quarentena. Então, a conta chega, né, gente? Como sabendo que a conta vai chegar. Algumas pessoas têm distância abdominal, outras têm desinteria, outras pessoas têm gases, flatulência e por aí vai. O correto, correto, pra quem tem intolerância, é não consumir a lactose. Mas, já que a gente consome, vamos dar um jeito nisso aí. Como é que eu faço? 500ml de água, coloca no fogo. Quando levantar a fevura, despeja uma xícara de chá das folhinhas de hortelã, tampa e desliga o fogo. Pronto, você pode tomar tanto quente quanto gelado o chá. Eu faço pra uma semana, deixo aqui assim, guardadinho na geladeira, tampadinho. Uma semana, tampadinho, ele não vai perder as propriedades, guardadinho direito. Eu tomo gelado, é assim que eu prefiro. Sempre indico as minhas amigas que vêm me relatar que estão com gases, com barriga estufada, dura, doendo. E o feedback que eu recebo é maravilhoso. Dá certo pra todo mundo, não tem contraindicação o chá de hortelã. E eu vou botar aí o antes e depois pra vocês verem. A noite anterior, eu com a barriga estufada, dolorida. E no outro dia, depois de ter feito esse protocolo, o que eu vou dizer aqui pra vocês. Eu sou acostumada a fazer jejum intermitente. Mas se você não é, tudo bem, não tem problema. Acorda, toma 500ml de água, acorda esse corpo com água, pelo amor de Deus, não com outra coisa. Depois de uma meia horinha, você toma o seu chá. Eu sempre indico tomar chá em jejum. Em jejum. Eu sempre indico tomar chá em jejum. Por quê? Ele vai ser absorvido com mais eficiência pelo seu organismo. Não vai ter nenhuma outra comida atrapalhando essa absorção dele. A eficiência dele vai ser muito melhor, ele vai ser muito mais eficaz. Então, toma o chá, espera uma hora, duas horas pra comer e pronto. O resultado, melhor do que qualquer Lufthal, qualquer simeticona de mercado. O próximo que eu vou mostrar é também o chá. É o chá de sene. Esse chá, você já tem que ter um cuidadinho maior. Ele não pode, grávida não pode nem pensar em tomar sene. Porque ele é muito potente. E tem que fazer ele de pouquinho em pouquinho. Você vende até onde aguenta, porque ele é pra prisão de ventre. Galera entupida, né? Chá de sene. Natural. Você não vai precisar estar se entupindo de lactopulga, desse outro tipo de remédio de laxante. Que é horrível e faz muito mal pro nosso TGI, pro nosso trato gastrointestinal. E o chá não. O chá é mais leve em relação a isso. Mas o de sene é potente. Então, faça leve. Veja até onde você aguenta. Ele dá uma cólicazinha, aquela cólica de dor de barriga. Então, cuidado. Se você fizer muito forte, minha amiga, você vai ver o que é desmantê-lo. Você vai pensar que você vai morrer pelo... Então, cuidado. Mas, se você fizer o chá leve, que é o que eu faço. Do mesmo jeito que faço de hortelã. Aqui, os dois estão juntos. Eu misturo o chá de hortelã com o de sene. Não tem problema. Tranquilo. E já me ajuda nas duas coisas. Porque eu sou entupida e sou estufada. É difícil essa vida. É difícil a vida do pobre. Mas, são dois chás maravilhosos. Eficientes. Trazem realmente resultado. E faz a gente conseguir se libertar desse tipo de remédio. De lufthal, de laxante. Com uma coisa natural. Que é muito melhor, né, amizade? E o próximo que eu vou falar é a máscara facial de mamão papaya. E aqui só pode ser o mamão papaya. É o único ingrediente da máscara. Porque ele tem a enzima papaina. Que é uma enzima anti-inflamatória. Impede inflamação. Bactericida. Mata as bactérias. E bactérias estáticas. Impede a proliferação de bactérias. Essa enzima é muito usada em hospitais. Para cicatrização de feridos. Então, ela regenera a pele. Dá uma renovação no seu culto. Vai ser maravilhosa. Sabe quando a pele está ressecada. Machucada de tão ressecada. É aí que eu uso a máscara de mamão papaya. Como é que eu faço? Parto o mamão. O mamão não pode estar muito maduro. Porque quanto mais maduro, menor a concentração de papaina. Aquele mamãozinho no ponto está de boa. Então, parte o mamão. Tira as sementes. Come o mamãozinho. Aproveita. Já ajuda aí nessa digestão. Já está consumindo 180% das suas necessidades diárias de vitamina C. Mais do que no laranja. Viu, amizades? Então, comeu. Vai ficar essa partezinha aqui. Que é a parte fora do mamão. A parte de dentro. Você vai passar no seu rosto. Rosto limpo pela caridade. E movimento assim de 8. Tá, tá. Movimentando. Massageando a casquinha do mamão no seu rosto. Faz isso durante uns 10, 15 minutos. Para ativar essa enzima no seu rosto. Não adianta assim também só botar e pronto, tá? Não. Tem que massagear. É a única parte chatinha dessa máscara. Porque a gente também não ia querer. Uma coisa boa dessa. Barata dessa. Só fosse tacar na cara e acabou. Né? Não. Massageie seus 10 minutinhos. 15 minutinhos. Se você tiver muito afim. Mas 10 já tá bom. Depois espera sentar 5 minutinhos e já pode lavar. Você vai ver que o alívio dessa sensação de machucar da pele é imediato. Traz muita hidratação. Eu conheço muitas máscaras de hidratação caras. De marcas renomadas. E a do mamãe papai não perde. Não fica atrás. No quesito hidratação. Ela é maravilhosa. A próxima é outra máscara facial também. Curto. Máscaras faciais naturais. De um ingrediente. E muito eficazes. É a de banana. Aqui pode ser qualquer banana. Banana prata. Banana maçã. Banana blanca. Qualquer uma. Descasca a banana. Come. Mas assim. Eu sei que muita gente fala. Ah. E o potássio da banana. Não. Banana é rica em potássio. É. Mas se você tá atrás de potássio. Coma abacate. Que tem muito mais potássio do que a banana. Banana. O showzinho dela é a vitamina B6. Então. Comeu. Pega a casca da banana. Passa no rosto também. Movimento de 8. Fica massageando. Massageando. A da banana. É um pouquinho diferente. Você tem que deixar. Depois de você massagear. Aí seus 5. 10 minutos. Você deixa no seu rosto. Ela agindo. Tá. É muito. Muito boa. Pra cicatrização. Pra hidratação. Pra vermelhidão. Tipo. Manchinha de espinha. Você tá com espinha. Estourou. Sou dessas. Não quer que fique a mancha. Você tá com medo que fique. Faz isso da banana. Deixa aqui a banana agindo. Você vai ver um bom resultado. Pra gente ver resultado. Um creme de 500. Tem que usar todo dia. Não é diferente. Com produto natural. Você não vai usar uma vez. Cadê meu resultado? Não. Diariamente. Faça isso diariamente. Que você vai ver um resultado muito bom. Bando de casca de banana. Derruba até verruga. Que ele dirá uma manchinha de espinha. Né? Se usado todos os dias. Outra máscara que eu gosto muito. É a máscara de mel. É o meu. O meu acabou. Como eu mostrei pra vocês no vídeo de acabados. Mas eu já vou comprar de novo. É uma máscara muito hidratante. Muito calmante também. Adoro. No mel você só passa. Espalha. Deixa agir lá 20 minutinhos. Depois lava também. Muito boa. Eu tenho essa máscara aqui. De mel da The Body Shop. É uma máscara boa? É uma máscara boa. Comprei. Vou usar até o final. Mas vou recomprar? Não. Porque o mel pra mim fez a mesma resultado de hidratação. Por um preço muito mais barato. Então. Fica de cair pra você. Máscara hidratante. Calmante. Muito boa. Máscara de mel. O último que eu vou mostrar pra vocês hoje. É o meu olhinho de pracaxi. Ele é pequenininho assim. Mas ele é um dos olhos mais hidratantes. Ele é muito potente. Regenerador. Revitalizador de pele e cabelo. E como é que eu uso ele? Hidratante corporal. Eu tenho queratose pilar. Sei o que é preciso ser feito para não ter a queratose pilar. Que são essas bolinhas que ficam no nosso corpo. No braço. Na perna. Se não estiver hidratado. Se estiver ressecado. Vai ficar cheia de bolinha. Mas. Eu sou safada. Eu sou safada. E as vezes eu não hidrato. Eu passo uma semana sem passar hidratante nenhum. O que é que acontece? As bolinhas aparecem. Então. Eu preciso de uma hidratação muito bomba. Muito power. Pra. Conter. Essa inflamação. Né. Essas bolinhas aparecendo em mim. O que é que eu faço? Pego hidratante. Pra cada pump do hidratante que eu usar. Eu uso. Uma gotinha desse. Três pumps. Três gotinhas. Quatro pumps. Quatro gotinhas. Do óleo de pracaxi. É impressionante. A potência de hidratação desse negocinho aqui. Veja. É impressionante. É muito hidratante. Muito hidratante mesmo. Não é tipo o óleo de coco. Que você tem que passar no cabelo inteiro. O óleo puro. Esse aqui. Você nem pensa em fazer um negócio desse. São gotinhas. Na máscara de hidratação capilar. Mesma coisa. Pego a máscara que vou usar no dia. E coloco três gotinhas do óleo de pracaxi. Muito bom o resultado. Muito bom. Se você tem aquele hidratante. Mishuruca. Não se viu de nada. Não hidratou nada a sua pele. Coloca duas chapinhas de Bepantol. Ou de Bepantris. Bepantris é o único que eu acho que substitui o Bepantol. Os outros chegam nem perto. Na casinha do hidratante mesmo. Chacoalha. E quando for usar. Coloca as gotinhas que eu falei. Uma gotinha pra cada pump. Do óleo de pracaxi. Minha filha. É a hidratação potente. 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 Que você vai ter. Então amigas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam de vídeo assim. Eu sou uma pessoa que gosta muito de coisas naturais. Que fazem efeito. Não me veem com essas loucuras. Doida não. Que eu vejo aí na internet. Que aí. Comigo não tem ver não. Pra mim. Tem que fazer efeito. Eu tenho que usar no meu dia a dia. Pra indicar aqui pra vocês. Um beijo. Até a próxima.